Aleluia 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 As ruas são de ouro e de cristal Aleluia 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 Nunca mais Para o que se ensaiou, nunca mais Terei um grande rio da vida Para o novo cristal Terei a face do meu mestre querido Não haverá valor da rio Não haverá nenhum valor Terei os olhos de Jesus E eu tocarei seu corpo em mim Não haverá mais valor da rio Não haverá nenhum valor Terei os olhos de Jesus E eu tocarei seu corpo em mim As nações guardarão vazia a luz E as mortes jamais se fecharão A cidade é de todo o futuro Que já esquece eu vou Além do rio azul E eu tocarei seu corpo em mim Norte, choro o sorde Eu odeie seu corpo em mim Nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Horte show, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morre, chão, desprezo é dor Nunca mais, nunca mais Morre, chão, desprezo é dor Nunca mais, nunca mais Morre, chão, desprezo é dor Nunca mais, valendo de paz